Olá, eu sou Fernando Amaral, cientista de dados, escritor e professor. Testes são uma forma prática e rápida de aprender, testar o seu conhecimento, descobrir seus pontos fracos e seus pontos fortes, preparar um plano de estudo e se preparar para eventuais entrevistas e processos seletivos. Neste curso, os testes estão divididos em três níveis, perguntas fáceis, intermediárias e difíceis. As fáceis são perguntas de conceitos básicos, as intermediárias são de conceitos mais aprofundados e as difíceis exigem também cálculos diversos. Depois de cada teste, você pode revisar as perguntas, olhar a explicação do professor para aquela resposta e ainda ver um resumo dos assuntos que você tem mais domínio daqueles que você precisa se aperfeiçoar, como você está vendo aí na tela. Então, vamos lá. Inscreva-se agora e comece a praticar e testar suas habilidades em ciência de dados.